Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu vim trazer um penteado pra vocês, que é um penteado de uma trancinha falsa. Só que assim, gente, ficou tão falsa porque eu não consegui comprar, eu não achei pra comprar os elastiquinhos de silicone preto, então eu só achei desses assim, ó, transparente, tá vendo? O meu cabelo é super preto, então vai ficar marcando aqui atrás, vai ficar aparecendo. Mas, usem o elastiquinho que melhor esconde no teu cabelo, porque aí a trança vai ficar muito mais bonita e o teu cabelo vai ficar aparecendo que realmente tá trançado, né? Não trançado, mas tipo, né, um penteado assim, diferentinho, né? E a gente gosta. Então deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou, ó. Ficou assim, ó. Ó, se as gominhas aqui fossem pretinhas, não ia ficar aparecendo tanto, tá? Então, aqui dá pra gente descer um pouco as gominhas, ó, pra tentar dar uma disfarçada e também pra soltar um pouco as tranças, tá? Então, depois que você fizer o teu penteado, tu pega as gominhas assim e vem puxando elas pra baixo, assim, ó, pra dar uma escondida e vem, tipo, soltando elas, tá? Ó, finalização do trancinho assim. Se sua... se você tiver o... os... o siliconezinho da cor do teu cabelo, né? Enfim, da cor do teu cabelo, vai ficar bem mais bonito, vai ficar bem mais escondidinho, tá? Essa aqui eu não consegui esconder muito bem, porque ela é transparente, mas ela marca muito no cabelo preso. Se fosse um cabelo loiro, né, aí até que passava despercebido, mas no cabelo preso fica gritante. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar aquele joinha aí pra nós, tá? Divulgar esse vídeo também, gente, compartilha com suas amigas aí. Às vezes você conhece alguém que não sabe fazer muito bem uma trança, mas gosta, né, de fazer, é... e tal, então você pode compartilhar esse vídeo aí, que ela vai fazer e vai ficar bem felizona, tá? Porque quebrou um galho, assim, danado. Pra quem não sabe fazer trança, como eu, assim, sai na rua achando que tá bafando. Lógico que aqui eu tô usando o transparente, porque eu não consegui achar o pretinho, tá? Mas, por favor, gente, não me deixem perder o brilho do glamour por causa disso, né? O que vale a pena é a dica. Então, isso aqui é apenas um detalhe que dá pra vocês mudar na casa de vocês. Então, gente, vocês vão agora assistir o passo a passo, muito simples, muito fácil, tá bom? E aí, assim que vocês terminaram de fazer o passo a passo, faz essa finalização aqui que eu falei pra vocês, de soltar, abaixar as gominhas e dar uma soltadinha nas trancinhas. E vai ficar lindona. E se você não conseguir da primeira vez, tenta da segunda, tenta da terceira, porque vai dar certo, tá? É muito, muito, muito fácil. Só ter um pouquinho de paciência e vai dar tudo certo. Então, gente, pra poder começar, você precisa com o seu cabelo bem soltinho, bem desembaraçado, tá? Embaraça o seu cabelo bonito, ó, aqui. Pronto. Vou pegar um pouquinho mais. Ó, peguei aqui uma quantidade de cabelo assim, ó. E aí eu vou colocar o elastiquinho. Assim. Tá? Aí depois que você já prendeu aqui, certinho aqui, a gente vai pegar aqui um cabelo aqui na lateral, ó. E na outra lateral aqui também. Assim. Peguei aqui. E aí, também. E amarra aqui. Aqui. Ó. Então, amarrou aqui. Aí você vem aqui e... vira essa trancinha por dentro aqui, ó. Ó, assim. Tá? Aí agora, você vai fazendo isso em sequência. Vai pegar mais cabelo aqui na lateral. Meu cabelo... Eu não tenho muito cabelo não, tá, gente? Até parece que eu tenho, mas eu não tenho. E aí, você vai pegar mais cabelo aqui. Ups. Ó. E aí, você vai amarrar novamente. E aí, você vai vir aqui e vai girar essa trancinha, passar por dentro. E aí, você vai vir aqui e vai vir aqui e dá uma puxadinha assim, tá? Então... E agora, você vem fazendo isso no cabelo por completo. Aqui. Peguei mais. Quem tem muito cabelo fica lindo, né? Eu não tenho muito cabelo. Ó. Fez aqui Passou por dentro Dá uma apertadinha aqui E outra E vem puxando outra mexinha aqui de baixo Da nuca Aqui E aí tu vem aqui e passa por dentro O cabelo fica assim Se quiser vir fazendo o teu cabelo inteiro Você faz Se você quiser deixar apenas o teu cabelo assim Você deixa Ó E aí teu cabelo já fica assim Ops Teu cabelo já fica assim ó Tá vendo E aí é opcional Ou se você também quiser Vim fazendo uma trança aqui né Terminar aqui com uma outra trança Também pode Ou você pode deixar soltinho Deixa eu fazer mais um aqui Só pra poder Pra terminar isso aqui Ó Fiz aqui Passou por dentro Ó E fica assim Ó A minha eu vou deixar assim Mas se você quiser Mudar e Sei lá Terminar essa trancinha aqui Ou ir fazendo até que terminar o cabelo todo aqui também Você pode Né Ou simplesmente Deixar assim soltinho Vou deixar assim soltinho E Eu adorei Eu adoro fazer esse penteado E aí eu vim É Compartilhar com vocês Porque tem muita gente que não sabe fazer trança né Eu mesmo sou uma tragédia Não sei trançar Não tem coordenação motora pra fazer E aí eu faço desse jeito Fica parecendo que é uma trança Mas não é né Porque é falsinho E ela fica bem presinha E não fica soltando do teu cabelo Então assim O elastiquinho segura super bem E aí você tem esse penteado assim Por um tempão Entendeu Então você pode sair Pra pular carnaval Fazer o que você quiser Que você não vai ficar toda descabelada Entendeu E aí depois se quiser né Vem com um sprayzinho aqui ó E conserta aqui tudo bonitinho E tapa E aí tu tá pronta Pra poder ir pra rua Curtir Fazer o que você tiver que fazer E vai ficar tudo lindo Tá bom Então meu vídeo de hoje é esse pessoal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E não deixe de se inscrever aqui no canal De clicar em gostei pra mim E compartilhar esse vídeo se possível Tá bom E um super beijo pra você Eu vou ficando por aqui E é isso Eu vou ficando por aqui